Vamos agora conhecer algumas quadrinhas sobre a água. A água é um presente. Cuide dela com carinho e atenção. Sem água não existe vida e nem chove neste chão. A água é muito importante. Faz a plantinha nascer. Enche rios e lagoas. Faz a vida florescer. A água é valiosa. É nossa maior riqueza. Cai em forma de chuva. Enche a terra de beleza. É preciso cuidar da água. Tem que economizar. Cuide bem dessa riqueza para a fonte não secar.